Apresentação do Maternal 2, professoras Ana Cristina, Sineide, Gisele e Solange, auxiliares Luzia, Luciana, Neia e Rosimar. Pula a fogueira e bota aqui o seu pezinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Que você já me esqueceu Aí não te dará, aí não te dará o seu pezinho Um abraço, um abraço e me doeu Aí não te dará, aí não te dará o seu pezinho Um abraço e um beijinho e me doeu Aí bota aqui, aí bota aqui o seu pezinho O seu pezinho vem juntinho com o meu Aí bota aqui, aí bota aqui o seu pezinho O seu pezinho vem juntinho com o meu Depois não pode ver E você já me peiné E depois não pode ver E você já me esqueceu Vamos aplaudir, pessoal! Que lindos!